A CIDADE NO BRASIL Está tudo no silêncio. Quando ainda subia às portas a bater de manhã... Eu vi as crianças a brincar aqui. Ficámos todos separados uns dos outros. Ai, tristeza tão grande é isto. Diz. Diz. Quatro. Quatro. Três. Dois. Oito. Um. 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 Olá, lelai, olá, lelai Olá, lelai, olá, lelai